Olá, crianças! Hoje nós vamos conhecer a história que se chama A Gente Pode e A Gente Não Pode, das autoras Ana Cláudia Ramos e Ana Raquel. A gente pode desenhar, fazer pintura na escola e em casa, brincar com os amigos, brincar de ler histórias sem rasgar o livro, escovar os dentes, abrir o lanche sozinho, brincar com massinha. A gente pode descer e subir a escada sozinho, menos a escada rolante, que é perigosa, ir ao banheiro sozinho e dar descarga, pedir ajuda a um adulto para limpar para o bumbum e lavar as mãos depois. A gente pode guardar a mochila e a lancheira, dividir a mesa com os amigos na hora do lanche, falar obrigado, por favor, ajudar a guardar os brinquedos e emprestar os brinquedos para o amigo. A gente pode dar a chupeta para um bebê, andar de bicicleta com rodinhas, tomar água e suco no copo e subir no escorregador sozinho. A gente pode começar a se vestir sozinho e também ajudar a guardar as roupas. A gente pode andar na calçada de mãos dadas com um adulto. E agora, o que será que a gente não pode? A gente não pode tomar remédio sozinho, também trocar a comida por doces e biscoitos. A gente não pode apertar o irmãozinho, nem a irmãzinha, ficar pedindo o colo na rua toda hora, puxar o rabo do cachorro, nem do gatinho. Pegar o lanche do amigo se ele não deixar. A gente não pode jogar o lanche no chão, nem comer meleca e jogar o lixo no chão. A gente não pode puxar o cabelo das pessoas, não pode morder o amigo, empurrar e nem machucar. A gente não pode pedir as coisas gritando ou chorando, gritar quando não quer fazer alguma coisa. A gente não pode subir na janela, nem desenhar das paredes de casa, nem da escola. A gente não pode gritar assim, me dá, eu quero agora. E aí, pessoal, vocês gostaram da história? Será que vocês se lembram de outras coisas que a gente pode e não pode fazer? Pense aí com a mamãe e com o papai. Pense aí com a mamãe e com a mamãe e com a mamãe e com a mamãe. Tchau.